Boa tarde, Maia Neto. Obrigado pela presença. O senhor tem acompanhado o noticiário local e também tudo que se refere ao loteamento vista do Araguaia. Como é que o senhor viu esse posicionamento, essa decisão já tomada pelo novo prefeito quanto à questão do loteamento? O senhor esteve aqui inúmeras vezes falando do assunto. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Neto. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem aqui nesse momento, tanto aqui de Alto Araguaia, também em Santa Rita, nossa cidade irmã, e também as pessoas da Zona Rural, enfim, a todos que nos assistem nesse momento. Bom, Luiz Neto, eu inicialmente estava em Cuiabá, quando eu fiquei sabendo desse decreto feito pela Prefeitura. Eu me interei que foi dia 3 que foi feito o decreto e eu não entendi uma suspensão daquilo que não foi efetivado. Você suspende quando você tem alguma coisa que você efetivou. Eu mesmo estive aqui no final do ano passado, em torno do dia 27, 28, não me lembro, de dezembro, quando eu afirmei aqui que os terrenos não seriam entregues enquanto não saísse uma licença da SEMA para que, posteriormente a isso aí, fosse registrado em cartório e doado título para as pessoas construírem suas casas. Eu mesmo afirmei isso aqui no ano passado. Então, não há o que suspender. As pessoas não receberam títulos ainda. Eu fiquei meio sem entender. Agora, se por um acaso a Prefeitura da tua administração percebeu que alguma pessoa ganhou um terreno e essa pessoa não faz jus em razão de ter algum imóvel em nome dela, o que eu não acredito, mas o ser humano é passível de erro, deveria sim olhar aquele caso, investigar, ver se tem algum caso. Aí eu seria o primeiro e seria o primeiro a apoiar se alguma pessoa que ganhou terreno aqui nesse notinhamento tiver algum imóvel em nome dele, eu seria o primeiro a pedir a suspensão. A gente sempre trabalha nessa linha, trabalhou nessa linha. E é importante darmos credibilidade à comissão que fez essa triagem, que buscou emitir as certidões das famílias que foram às inscrições. Enfim, todo aquele procedimento que foi feito pela nossa comissão, que, diga-se de passagem, é uma comissão bastante coerente, de pessoas responsáveis, capitaneada pela ex-secretária Sandra, pelo sindicato dos funcionários da Prefeitura Municipal, é na época que foi comandada pelo Xixica, que hoje é vereador, pelo Conselho Municipal de Habitação de Altaraguaia, assistência social, igrejas, enfim, tudo aquilo que representa a comunidade de Altaraguaia. Essas pessoas ficaram durante um ano avaliando caso a caso, observando tudo aquilo que foi colhido na sua inscrição para que, posteriormente a isso aí, fosse feita a contemplação dessas pessoas. Todo esse processo passou pela Câmara Municipal? A lei passou pela Câmara. E o atual prefeito era vereador na oportunidade? O que passou pela Câmara foi a aprovação da lei. A lei foi aprovada pela Câmara Municipal de Altaraguaia no passado e toda essa lei foi discutida no ano passado, ano retrasado. Foi feita em 2015 essa lei e o lutamento começou em 2015. As famílias pagaram impostos, pagaram certidões, elas foram para filas, ficaram no sol, deixaram seus afazinhas de lado. Então é preciso respeitar essas pessoas. Essa lei é de 15 de maio de 2015. Exatamente, ela foi feita em 2015. Então essas famílias que receberam os terrenos, que não receberam, que foram contempladas, irão receber o título definitivo? Sim, eu estive em Coabá essa semana, Luiz Neto. E o que falta para emitir o loteamento, o título, é só uma licença da SEMA, mais nada. Eu estive em Coabá e agora vou acompanhar de perto isso aí, para que assim que sair a licença a gente possa também estar levando ao conhecimento. Quero ajudar, né? Por que demora tanto essa licença ambiental? Antigamente não precisava do IFAM, que hoje é um instituto que analisa as questões arqueológicas. Era só a SEMA. A partir do momento que a SEMA aprovou o loteamento aqui, ela pediu para que o IFAM viesse ao Altaraguaia e vistoriasse o loteamento. E nós contratamos, através de licitação, uma empresa para cuidar dessa parte para o município. E essa empresa já esteve aqui ao Altaraguaia, fez toda a visita... Esse estudo foi feito. Foi feito. Toda a visita aqui do nosso loteamento não foi encontrado nada na questão arqueológica, para a pessoa entender bem. Hoje existem muitos movimentos que tendem a preservar, e é importante isso aí, por exemplo, onde tem um osso de um dinossauro, onde tem alguma camada que pode ser estudada. Então vieram aqui naquele loteamento, fizeram todo o estudo e não encontraram nada. Agora, isso aí requer um tempo para ser aprovado. E isso hoje está em Cuiabá, no IFAM. O IFAM de Brasília remeteu para Cuiabá. Eles pediram 30 dias para dar o parecer e, posteriormente a isso aí, passar para a SEMA. Quando for passar para a SEMA, aí sim a SEMA emite a licença para o município, para que o município possa emitir, possa registrar o loteamento e emitir o título para o cidadão. Por isso que eu não entreguei o título ano passado. Eu sei que não está completo. Se tivesse, e até porque o próprio Ministério Público me recomendou isso aí. Então é uma coisa que está sendo feita junto, acompanhada inclusive pelo Ministério Público. O Ministério Público me recomendou, Maia, prefeito, vamos deixar de entregar o terreno e entregar quando tiver o título. Beleza, perfeitamente. O título não saiu, infelizmente, no meu mandato. Fizemos tudo que tinha que ser feito, não saiu. Contratamos a empresa, pagamos uma parte, o restante do pagamento está em caixa para ser pago. Agora, é necessário aguardar essa licença da SEMA. Por isso que a Prefeitura não forneceu os títulos. Mas assim que essa licença for emitida, o loteamento será registrado em cartório e as famílias receberão o seu título definitivo. E diga-se de passar, Lisner, esse título dá direito, sim, para as famílias virem aqui na Caixa Econômica. Inclusive, conversei com o gerente da Caixa no ano passado, para que as pessoas possam vir buscar o financiamento do Minha Casa Minha Vida, que são três padrões de casa. São um padrão e mais dois, que a pessoa pode buscar o financiamento. O Minha Vida, Minha Casa Minha Vida é um padrão. E outros padrões, isso aí a pessoa faz de acordo com a sua conveniência e capacidade financeira. Mas o Minha Casa Minha Vida, esse documento, esse título provisório, aliás, esse título definitivo que vai ser expedido pelo município após a licença, ele dá direito, sim, para as famílias virem aqui na Caixa Econômica e financiar o seu imóvel. A garantia é o próprio terreno. O que está especificado na lei é que durante cinco anos a pessoa não pode vender o terreno. E outra coisa também, que equivocadamente a Prefeitura disse no decreto, que o prazo de construção seria de três anos. Não é verdade. Três anos é verdade, claro, você pode, nós publicamos até três anos, mas se em três anos a família não conseguir construir, a Prefeitura pode e deve ampliar o prazo. Prazo você se amplia de acordo com a necessidade. Ah, eu não tive tempo de terminar isso aqui agora. Como, por exemplo, uma obra, você contrata uma obra, não terminando aquele prazo previsto, você amplia mais uma etapa, uma etapa, mais um ano, mais seis meses, mais um mês, enfim. E assim é o loteamento. Nós colocamos três anos como um prazo fixo, ali para ter um padrão. Se em três anos a família não conseguiu construir, a Prefeitura, o Prefeito pode e deve ampliar o prazo. Isso é perfeitamente legal. Outra coisa, equivocadamente também, que eu vi no decreto. Lá fala que não tem o registro das doações, os documentos de doações. Não foi encontrado os processos. Os processos de doações, não registro os processos. É preciso se informar, os processos estão todos eles, desde o ano passado, no Tributos. É que o decreto foi emitido dia 13, então possivelmente a Prefeitura não se interou disso aí. Mas desde o ano passado, todos esses processos de doações estão no setor de Tributos. Se não me engano, não sei se está com ele, se não me engano está com o William Gardner. É só procurar o setor de Tributos, que estará na mão dele os documentos, ou na mão de outro funcionário, que for todos entregues no setor de Tributos. Então, é outro equívoco também do município, quando diz que não tem os documentos de doações. Tem sim, estão todos guardados. E também, Luiz Neto, eu quero só também, para complementar aqui, dizer o seguinte, esse loteamento lá do bairro Jardim Araguaia, ele foi pago ano passado à vista, nós colocamos energia nele, colocamos água nele, abrimos as ruas, colocamos material de jazida, cascalho sobre as ruas, fizemos uma quadra coberta lá, que atende tanto o bairro novo como o bairro antigo, ficou no meio dos dois bairros. A água do Jardim Araguaia está pronta, levamos água para o Jardim Araguaia, falta só o tratamento, que não foi concretizado. Mas a água que o Jardim Araguaia já recebe hoje, é a mesma que nós já recebemos em nossas casas hoje. E todos os lotes do loteamento novo estão interligados no sistema novo de água de Alta Araguaia. Então, todo ele feito, o que faltou foi a licença, conforme eu já expliquei aqui, que está saindo em breve, para que as pessoas possam sim receber os seus terrenos. no decreto do prefeito Gustavo Mello, cita aqui, Maia Neto, que foram encontrados, por exemplo, vários moradores do município vizinho, no caso de Santa Rita Araguaia, que sequer comprovam vínculo empregatício aqui com Alta Araguaia, e foram contemplados com lotes, o que contraria o artigo 4º da lei 3.625 de 2015. Olha, a pessoa para receber um terreno não precisa estar empregada, isso aí não existe, entendeu? Você tem que procurar dar o terreno para todo mundo, para desempregado, para empregado, para quem ganha um salário mínimo, para quem ganha mais de um, a lei é igual para todos. E o fato do cidadão morar em Santa Rita do Araguaia não impede dele vir participar do loteamento. Às vezes ele está morando lá, porque não tem onde alugar uma casa aqui, o aluguel aqui é mais caro do que lá. Qual que é o problema do cara morar em Santa Rita, da família morar em Santa Rita? Até porque Santa Rita é uma cidade irmã nossa, divide apenas uma ponte, entendeu? A gente está em Santa Rita toda hora e o Santa Rita está aqui em Alta Araguaia toda hora. É uma cidade colada com a outra, com os mesmos costumes, enfim, vivem nos mesmos locais, vão nos mesmos ambientes. Então não existe isso aí. Aqui em Alta Araguaia tem várias pessoas que trabalham aqui, que moram em Santa Rita. Tem várias pessoas que moram lá, trabalham aqui e vice-versa, que moram aqui e trabalham lá. Então às vezes o cidadão tem vínculo com Alta Araguaia, a família dele é daqui, a filha dele é daqui, o filho dele é daqui, a mãe, o pai, mas ele está morando lá porque não achou casa aqui. Nós temos vários exemplos. Qual que é o problema disso aí? Não tem. Isso aí também foi um argumento totalmente incoerente e até porque nós somos irmãos de Santa Rita. Prova disso é o hospital municipal aqui, que nós temos uma parceria forte com Santa Rita. Nós temos que manter parceria forte com o povo de lá e o povo de lá com nós. Nós somos apenas uma cidade separada por um rio, mas que temos as mesmas obrigações aqui, os mesmos costumes e estamos juntos. Então nada impede de quem está morando em Santa Rita vir fazer a inscrição como foi feito. O que o camarada... Aí sim, se o cara está morando em Goiânia, São Paulo, eu até concordo. Agora, em Santa Rita, pelo amor de Deus, Santa Rita é uma cidade irmã de Alta Araguaia e que nós temos aqui os mesmos, estamos juntos. São 12 horas 36 minutos, meio-dia e 36, horário de Brasília, horário de verão. O senhor gostaria de acrescentar algo mais a respeito do assunto, prefeito, ex-prefeito Maia Neto, a força do hábito, ex-prefeito, agora o senhor é ex-prefeito. Ah, Luiz Neto, eu só quero... Papel é que não falta aí. Isso aqui é uma das anotações que eu tinha aqui, que eu trouxe aqui, mas eu quero só dizer o seguinte, é preciso que a gente tenha cuidado realmente com essas decisões. Porque Maia Neto, quem das 800 famílias, das 800 pessoas que foram contempladas com o lote, estão agora vivendo uma insegurança, acaba trazendo uma insegurança. Ah, vai ser reavaliado novamente, o prefeito citou, o prefeito Gustavo citou, não vai ser feita nenhuma nova inscrição, não vai mudar nada, quem foi contemplado vai receber o lote, mas vamos ter que fazer todo esse processo aí de revisão de como os lotes foram distribuídos, como os lotes foram doados. Quem recebeu está inseguro. Vou receber meu lote ou não? Com certeza vai. Está aqui o... Eu estou com a declaração aqui, a relação geral, e todos os beneficiados aqui, são 700 famílias, 700 pessoas que foram beneficiadas aqui, estão aqui os lotes, assinados, Luiz Neto, por toda a comissão, tudo lavrado em ata, quer dizer, então essas famílias aqui, fiquem tranquilas, esse loteamento, é como eu disse, se tiver algum caso aqui, de comprovar que alguma pessoa aqui, recebeu o terreno, e tem um imóvel, que está em nome dele, porque o que o camarada fez, ele foi no cartório e pegou uma certidão, e pagou para isso, foi na prefeitura e pegou uma certidão. Se a certidão dele está declarando que ele não tem imóvel, ele está apto a participar do loteamento. Aí a pessoa fala, mas o fulano tem uma casa em nome dele, aliás, tem uma casa, a comissão não é obrigada a adivinhar, se o Antônio João aqui, o José da Silva, tem uma certidão negativa, e tem uma casa lá em São Paulo, lá em Santa Rita, ou lá no bairro do aeroporto, na Gabiroba, que é dele. Se não está em nome dele, comprova que não é dele, nós não temos esse poder de afirmar uma coisa que não está documentado. Então é preciso ter cuidado com isso aí. E se tiver algum caso, de alguma pessoa aqui, que teve um terreno contemplado para ele, que tem algum imóvel em seu nome, eu sou o primeiro, o Maia Neto é o primeiro a pedir a exclusão dele. A gente sempre trabalha nessa linha, entendeu? Não é... Agora que não havia necessidade, não houve necessidade, até a própria administração já reconheceu que errou, foi fazer um decreto apavorando essas famílias, apavorando todo mundo. Porque todo mundo, o que eu recebi de ligação, nesses últimos 10 dias, dessas famílias aqui, apavorada, tudo preocupada. Porque aqui tem famílias, aqui Luiz, que já comprou tijolo, que já vendeu alguma coisa para começar a investir, que já está sonhando com a sua casa. Então, esse loteamento está pronto. Se a administração quiser fazer um ou outro, que faça. Parabéns, vamos bater palma. Entendeu? Agora, esse aqui está pronto. E eu queria, o que falta apenas é uma licença, entendeu? Ambiental, e volto a afirmar, só falta uma licença ambiental na SEMA, que já está todo o trâmite sendo feito. Nós cuidamos disso ano passado. A hora que essa licença ficar pronta, chegará ao município, em suas mãos, essa licença, o município poderá ir no cartório aqui, registrar o loteamento, e, posteriormente a isso aí, imediatamente emitir o título das matrículas para as famílias contempladas. Aí sim, essas famílias poderão, com esse título, irem na Caixa Econômica, buscar financiamento, ou fazerem com recurso próprio, enfim, fazer a casa de acordo com o que ele deseja. Entendeu? Ela tem um padrão? Tem. Nós fizemos o noticiamento, colocamos na lei, que vai ter que ter um padrão mínimo da casa. Qual que é o padrão mínimo? É o Minha Casa Minha Vida, que tem um custo de 30 mil reais, que a família pode vir financiar na Caixa Econômica. E, acima disso, ele pode fazer até de um milhão, se ele quiser a casa, de acordo com a sua capacidade financeira. E quero também afirmar, Luz Neto, que também foi ventilado, e era só o Bairro Maria das Graças, que o Bairro Maria das Graças foi feito de forma aleatória. Eu quero dizer o seguinte, o Bairro... Não tem infraestrutura, não tem infraestrutura. Não, e a questão de documento. O Bairro Maria das Graças, eu quero afirmar aqui, que ele, por ter sido um loteamento, que foi feito a desapropriação não amigável, diferentemente dessa que foi feita agora, a última que foi amigável, o Bairro Maria das Graças não foi amigável. Na época, o proprietário da área era o Assis, e ele não queria vender para a Prefeitura. E a Prefeitura desapropriou ele a bem do serviço público para beneficiar as famílias que estão lá. E com essa desapropriação, isso foi para a Justiça. Foi pago o loteamento, o loteamento foi totalmente pago, não deve um centavo. O que que falta? É uma emissão de posse da Justiça, que está no fórum hoje. Inclusive, o ano passado, o nosso procurador José Rubens solicitou, o ano retrasado, aliás, solicitou essa emissão de posse, para que o setor de tributos, com essa emissão de posse, possa dar continuidade e registrar o loteamento. O que falta é isso aí. E o ano passado, nós formalizamos com o Ministério Público, o próprio William Gardner, que participou da reunião junto comigo, mais o doutor José Rubens, e mais o Romildo na época. O que que nós participamos da reunião com o doutor João, aconteceu no ano passado, o ano retrasado. Fizemos uma, formalizamos com ele, uma intenção, junto com o Ministério Público, junto com a Prefeitura, para que nós possamos conseguir essa emissão de posse na Justiça, porque enquanto a Justiça não der emissão de posse para o município, nós não podemos registrar o loteamento. Só a partir da emissão de posse é que se pode buscar o registro. Então, está na Justiça, diferentemente desse atual. Esse atual não há necessidade, já foi emitido a posse. O que que falta? Vou tornar e afirmar. Falta uma licença da SEMA, só isso, mais nada, para que nós possamos emitir o título. Por isso que eu não emiti o título ano passado. Então, essas famílias que ganham esse terreno aqui, os terrenos são deles, com certeza, volta a afirmar. Se tiver algum caso, algum caso, que o ser humano é passível de erro, ninguém está sujeito a não errar. Entendeu? Se tiver algum caso que a comissão possa ter equivocado, a própria comissão, juntamente com o ex-prefeito Maia Neto, será o primeiro a pedir que esse erro seja reparado, ou seja, que seja excluído essa pessoa. Mas eu preciso primeiro ver para realmente acreditar isso aí. E não estou duvidando, estou apenas afirmando que nós fizemos, que a comissão fez com toda a transparência possível. Volto a afirmar. Uma comissão de pessoas idôneas e que eu tenho respeito por eles. E vou dizer o seguinte, para finalizar essa fala minha aqui, eu quero desejar sucesso para a administração atual, já afirmei isso aqui. Agora é preciso que possamos trabalhar, não é com atos que vão ficar... Deixe de mexer com questões que já feijão no fogo, primeiro é o ato do município, depois vem terreno, quer dizer, vamos trabalhar para frente. O loteamento é importante que compreenda que está feito. Se o Gustavo achar que tem que ser feito outro, parabéns para ele, eu sou o primeiro a apoiar, até porque eu sempre defendi políticas habitacionais e sempre vou defender. Fizemos aqui, pego o exemplo do Nossa Senhora Aparecida, Alto Araguaia, bairro criado por nós, a Vila Aeroporto ali quase que toda. Hoje são bairros que realmente são com toda a estrutura, então é importante você dar dignidade às famílias. Vamos fazer novos notificamentos e respeitar esse que foi feito, que já tem as famílias contempladas, as famílias que fizeram inscrição, que pagaram, que foram lá, ficaram de sol a sol, que deixaram os seus afares de lado e foram contempladas. Então eu entendo e tenho certeza que a Prefeitura viu que realmente equivocou e realmente ela sabe e entende que não foi uma atitude tomada com, como diz o outro, naquilo que é melhor. Eu entendo que a Prefeitura realmente reconheceu já que não deveria ter feito esse decreto e o desbordamento vai andar com certeza as famílias que receberam os seus lotes, vão receber os seus lotes que foram contemplados, assim que tiver a licença vão receber e com certeza construir suas casas próprias. Um abraço e qualquer outra necessidade para esse falecimento estarei aqui quando for chamado.